E depois de 11 anos, a polícia esclareceu o caso da menina Raquel, que foi abusada sexualmente e assassinada quando tinha 9 anos. O cruzamento de informações genéticas foi fundamental para a identificação do responsável por um crime bárbaro. Raquel tinha 9 anos na época. Esse acusado foi preso. Pedaços de objetos nas mãos dos peritos se tornam dados na tela de um computador. Investigação feita em laboratório para a coleta de dados genéticos. As amostras passam por uma série de etapas, uma série de procedimentos técnicos com diversos equipamentos diferentes. Graças a essa tecnologia, foi possível identificar o responsável pela morte de Raquel Genofre. O crime foi há 11 anos em Curitiba. O corpo da estudante, então com 9 anos de idade, foi deixado dentro de uma mala, com sinais de violência sexual e estrangulamento. Na época, peritos da Polícia Científica do Paraná coletaram material genético onde a mala foi encontrada. Carlos Eduardo dos Santos foi identificado no interior de São Paulo. Ele já estava preso, responde por diversos crimes, entre eles violência sexual. Por isso, ele e diversos outros presos tiveram dados genéticos coletados. As informações foram trazidas para o Núcleo de Biologia e Bioquímica da Polícia Científica de São Paulo. À medida que os dados genéticos são coletados, são também inseridos em bancos de dados. Em todo o país, esse mesmo processo é realizado em diversos laboratórios. E constantemente são realizados cruzamentos de informações. O comparativo é feito num banco de dados nacional e se torna prova para a justiça. O banco de dados de São Paulo é um dos maiores, com cerca de 6 mil perfis genéticos de pessoas e de vestígios coletados em cenas de crime. A conexão dos sistemas estaduais e nacional soma mais de 30 mil amostras de DNA e já ajudou no esclarecimento de diversos casos. A meta da Polícia Científica Paulista é ampliar o banco de dados ainda este ano. Essa integração entre os laboratórios, que é promovida por esse banco nacional, traz cada vez mais a possibilidade de esclarecimento de crimes interestaduais, em que às vezes o mesmo indivíduo viaja de um lugar para outro e ele vai cometendo crimes em vários estados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.